E um protesto de servidores da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, que interditou o trânsito ontem, terminou em tumulto aqui em Belém. O trânsito ainda estava complicado neste trecho da Avenida Almirante Barroso, consequência do protesto de agentes penais do Estado em frente à sede do governo, que começou às duas horas da tarde. A polícia militar foi enviada para liberar a avenida. Mas, diante da resistência dos manifestantes, os PMs fizeram uso de bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas que teriam ficado feridas. Algumas foram levadas para a Policlínica Metropolitana, a poucos metros da manifestação. Nesta outra imagem, é possível ver os homens da cavalaria avançando em direção a um grupo, já na Avenida Doutor Freitas. Os manifestantes pedem a homologação da Lei Orgânica da CEAP, aprovada pela Alepa, mas que desde fevereiro espera pela aprovação da Secretaria de Planejamento e Administração. Sempre buscamos o diálogo, mas infelizmente, todas as vezes que a gente se reúne com a Casa Civil, eles dão um prazo, um prazo e infelizmente não é cumprido o prazo. A CEPLAD informou que desde o ano passado vem dialogando com a categoria e que a Lei Orgânica da Polícia Penal está em estudo. A Secretaria disse ainda que depois dessa etapa, os trâmites normais serão seguidos em obediência à lei de responsabilidade fiscal e política de valorização do servidor público. A Polícia Militar do Pará informou que tropas do Comando de Missões Especiais fizeram a dispersão de um grupo de manifestantes do Sindicato da Polícia Penal que obstruíram um trecho da Avenida Almirante Barroso ontem à tarde. A tropa especializada da PM utilizou técnicas de controle de multidão e conduziu sete pessoas para prestarem esclarecimentos na Divisão de Investigações e Operações Especiais da Polícia Civil. A CEPLAD do Pará.